Música Estamos de volta, mais um dia de Sabatina e Mirante com os candidatos à Prefeitura de Imperatriz. Nosso entrevistado de hoje para apresentar suas propostas para a cidade é o candidato Nilson Takashi do Partido Novo. Nilson e eu também com a companhada dos radialistas José Filho e Cid Moreno, que também vão fazer perguntas para você hoje. E aqui na urna a gente tem temas que foram pré-definidos. Eu vou ler um a um agora. A gente vai ter também um tema livre. Podemos perguntar sobre qualquer área. Teremos também o tema mobilidade urbana. O tema educação. Entre os temas pré-definidos, economia. Segurança. Saneamento básico. Infraestrutura. O tema meio ambiente. Cultura e esporte. Mais dois temas aqui para a gente citar, que é a proteção social. E o tema saúde. Então, candidatos, vamos começar as nossas perguntas com o tema saneamento básico. Nilson, a gente já até citou isso aqui, conversando com outros candidatos, que Imperatriz, a impressão que o cidadão tem é que a cidade não avança quando a gente pensa em saneamento básico. Pouco mais aí de 33% da cidade que tem cobertura de coleta, rede de esgoto. O que você propõe, se eleito, para melhorar essa condição do cidadão imperatrizense? Olá, Tati, Mazé e Cid. Primeiro que eu não gosto de trabalhar com chute. Esse 33% é totalmente chute. Da Caema, né? É o que a Caema apresenta. Não, nem a Caema tem essa informação. Eu estive com o Piero Júnior, que pela primeira vez a Caema mandou para a Imperatriz um diretor que é um engenheiro que tem conhecimento. Eu estive lá, de forma amigável, para conversar e buscar realmente um mapa sobre todo o sistema de saneamento básico de Imperatriz, de entrega de água para a população. A Caema não tem nenhum registro oficial. Tem locais que tem uma parte do saneamento e nem atende a população. Locais que deveria ter pelo menos um metro de diâmetro de tubulação e foi colocado de forma improvisada de 40 centímetros. Alguns até de 100 milímetros. Esse que é normal usar em casa. Então, é um número totalmente falso. A gente tem alguns estudos da Agência de Saúde Nacional e de todos os órgãos que regulamentam no mundo inteiro que dizem que o ideal é que tenha pelo menos 80%. A gente sabe que existe uma média no sudeste do país. Não, o ideal a gente sabe que é o que tem 80%, mas a Caema diz que 33% da cidade tem cobertura. É chute. O senhor contesta esse dado? Contesto por quê? Primeira coisa, quando você vai fazer... O senhor fez um estudo, então, para dizer que não existe nem 33%. Não existe, não existe. Pode ter 80% ou pode ter 10%. Porque é chute. Porque nos últimos quatro anos, uma equipe de engenharia junto com a gente, com o uso de tecnologia, nós estudamos as ruas de Imperatriz, por exemplo. Nós detectamos que nós temos 969 quilômetros de ruas. Desses 969 quilômetros de ruas que são responsabilidade do município, se exclui aí, por exemplo, as áreas de condomínio, que não é responsabilidade da prefeitura, as rodovias federais e estaduais que, embora estejam dentro da cidade, não sejam responsabilidade do município, desses 969 quilômetros, 380 jamais viram nenhum tipo de pavimentação. Então, sobra o quê? Em torno de 600 quilômetros, mais ou menos, de ruas com pavimentação, média pavimentação. E o que a gente descobriu? Eles não têm esse dado. Se não têm esse dado, como é que vai dizer quantos por cento tem? Ô, candidato, e qual instrumento o senhor usou para contestar esses dados? Ou foi também um chute essa contestação? Não, não é. Nós temos, inclusive, no nosso plano de governo, está lá no Divulga Cândido, do TRE, um mapa exato, inclusive por cores. Nós utilizamos serviços de tecnologia, que é uma paixão minha, né? Inclusive, uma crítica aqui, viu, para vocês. Entre esses 10 temas, poderia ter colocado mais um ou eliminado um desses aí. Mas nós temos um tema livre. E colocado de tecnologia. Porque hoje é fundamental ter o uso da tecnologia para conseguir essas informações e ser mais assertivas. Nas entregas que a população tanto sonha para um governo eficiente. Tudo hoje é tecnologia. E nós não podemos partir. De que forma, então, a tecnologia vai beneficiar o senhor, se eleito, nesse problema do saneamento básico? Por exemplo, com essa tecnologia, nós fizemos totalmente interno, com o nosso time, com o uso de equipamento, software e treinamento de pessoas que estão no nosso projeto. São voluntários há mais de três anos. Nós temos o plano altimétrico de Imperatriz, que a Prefeitura de Imperatriz nunca fez. Já passou da hora de ter. Hoje, se faz todo o recorte para uma planta em curva de nível. Sendo que esse produto é muito caro. Então, nós compramos um equipamento, um software, treinamos nossas pessoas de Imperatriz, engenheiros, geógrafos. Imperatriz tem geógrafos e nunca foram utilizados. Cartógrafos. Isso foi fundamental para a gente fazer o plano altimétrico de Imperatriz. Sabe quantas cidades tem no Nordeste o plano altimétrico? Nenhuma. Apenas Imperatriz vai ter com o Nilson Takashi Prefeito. Porque nós já executamos isso. Então, qual a importância disso? Nós conseguimos mapear todos os 45.600 metros de riacho que estão dentro da nossa área urbana e rural. Isso é fundamental para que a gente possa fazer um cálculo estimado de como a gente pode fazer o enfrentamento de alagamentos e enchentes. E de onde vem o recurso para isso? De uma forma direta, rápida. Isso também propiciou que a gente descobriu, pelo plano altimétrico, que vários pontos desses riachos estão com mais de 3 metros de barro colocados aleatoriamente nos últimos 30 anos. Através de Operação Espissarra foram para dentro dos riachos. E nossos riachos sobem a cada ano em média de 7 a 8 centímetros. Se não fizer nada imediatamente, daqui a 5 ou 6 anos, nós vamos caminhar em cima dos nossos riachos. E nesse caso, quando você cita, se não fizer nada, o que teria que ser feito para poder resolver definitivamente esse problema? Que a gente sabe que é praticamente desde a existência de Imperatriz e que a população sofre com isso. O período chuvoso é um Deus nos acuda. Tem que tirar a gente, os ribeirinhos e, enfim, as pessoas que estão aí às margens desses riachos. Como, na prática, resolver o senhor ter um projeto para isso? E o senhor cobraria da CAEMA também. Porque a gente já tem um estudo, Tatiana, que mostra exatamente isso. Não perdemos tempo. Hoje a gente sabe, com exatidão, quantos metros de barro de profundidade podemos tirar sem afetar o leito natural desses riachos, para não haver desabamento. Nós detectamos, por exemplo, também nisso, que nós temos, além desses 45 quilômetros de riachos que são dentro da nossa área, que nós temos 2.182 imóveis nas encostas, nas beiras dos riachos e até em lajes sobre alguns riachos de Imperatriz. Muitos deles, com título definitivo, gerando IPTU, uma irresponsabilidade que foi feita com a Imperatriz nos últimos 40 anos, quando começou essa ocupação desordenada em Imperatriz, e não se manteve a distância necessária de preservação das margens. As APPs, as áreas de preservação permanente foram ocupadas por residência e, mais sério do que isso, foram dando título definitivo. Essas pessoas ninguém vai mais tirar dali. Ninguém vai tirar. A não ser que haja um recurso de mais de 2 bilhões. Então, do saneamento, candidato, para a gente não fugir dos temas, o que o senhor promete, então, de fato, assumir o governo, se eleito, cobrar da CAEMA, na prática, que ações, para a gente aumentar essa cobertura, esse número que o senhor disse que é falso, que é fictício, que não reflete a realidade? Ações práticas. Ações práticas. No contrato com a CAEMA, a gente viu uma brecha lá. Onde ela não conseguir atender, nós podemos privatizar. É o caminho. Romper o contrato com a CAEMA. Existem várias empresas. Vou dar um exemplo. A Águas do Brasil é uma empresa que pode, entre outras, fazer com que a gente libere áreas de concessão para que ela explore o serviço de água e esgoto. No Brasil, dos quase 5.600 municípios, apenas 180 usam da privatização. Sabe por quê? Isso não chega nem a 3% dos municípios do Brasil. Porque os prefeitos preferem colocar empresas estatais, como a SAI, né? E ali vira um cabidaço de emprego. Colocam pessoas igual a CAEMA. A CAEMA é ineficiente, não é porque não tem profissionais lá. É porque o recurso não dá para apagar a folha de tanta gente que tem que colocar lá de amigo, de deputado, de senador, de governador. É a empresa estatal que tem que fazer e trabalhar como se fosse inchada o tempo todo. As empresas privatizadas, não. Elas têm que ter resultado. É como acontecia há pouco tempo, até uns 30 anos, com a telefonia no Brasil. Era em Bratel que era muito difícil você conseguir comprar uma linha telefônica e você se humilhar para instalar na sua casa. Com a privatização, apareceram quatro empresas e elas brigam para te oferecer o melhor serviço. É fazer isso na água. E outra, não precisa nem vir empresa de fora, talvez. Pode-se fazer um consórcio com empresários, pessoas de imperatriz que contratam outras empresas com experiência, fazem o investimento, vai ver qual que é o melhor custo-benefício, né? E, lógico, a Prefeitura tem uma empresa de balizamento dos valores, para não ser nada exorbitante, que se pratique preços igual ou abaixo da CAEMA. E assim vai avançando em cada uma das áreas. O que não dá para ficar é dando desculpa. Não posso fazer isso porque a CAEMA não manda junto. Então, fundamentalmente, privatizar o sistema de água e esgoto é a grande saída. O Estado de São Paulo mesmo, com o Tarsísio, está dando um grande exemplo disso. Cada vez mais o Estado tem que entender que deve cuidar das coisas humanas, educação e saúde. E o resto deixa que a iniciativa privada faz e faz bem feito. É, na verdade, eu só queria falar da complexidade que é um órgão igual a CAEMA, né? Não é igual se montar uma secretaria. É necessário um centro de tratamento, uma turbulação interna, pessoas capacitadas para fazer esse tratamento da água. É uma... a gente acredita que seja algo muito mais complexo do que simplesmente dizer, olha, vamos trocar, vamos substituir. Essa quebra de contrato. É, olha, o que não pode ficar é achando que não deve fazer, porque tem um contrato aí. Todo contrato legítimo, ele tem que ser bom para os dois lados. Por enquanto, está sendo só bom para a CAEMA, não está sendo bom para a Imperatriz. E é preciso ter a coragem para romper isso e oferecer as alternativas. E, lógico, a empresa vai ter, do prefeito Nilson Takashi, todo o time de administração, logo nos primeiros dias, um estudo de todo o nivelamento de Imperatriz. Nesse plano altimétrico que eu falo, os engenheiros arquitetos sabem do que eu estou falando. Nós conseguimos já detectar, por exemplo, qual é a altura do leito do Riacho Cacau, bem embaixo da ponta do Cacau, até chegar na praia, quase 1.930 metros não lineares. Elas estão contando cada uma das curvas desse Riacho. E qual que é o ângulo de queda de 2.4 graus? Isso quer dizer o quê? Todos os estudos dizem que de 0.5, quer dizer, 0.5% já considera rio. A água corre, e não um riacho, e não um lago de água parada. Nós temos 2.4. Com essa queda, não era para ter alagamento, Imperatriz. O alagamento está vindo por causa desse barro. Fazendo isso, a gente já começa a entregar para a própria empresa que vier aqui concorrer para uma licitação para entregar água e esgoto para as pessoas de Imperatriz, como o Grande Alvorada, o Vilinha, que hoje é um dos lugares mais afetados pela falta de água nas torneiras, mas pelo excesso de água na porta e na enchente. Com as inundações. Precisamos fazer esse equilíbrio. E essa empresa vai fazer o estudo. Qual a melhor maneira de chegar lá? Capitando essa água do rio Tocantins, canalizando, jogando até lá? Ou se vai perfurar poços de 400, 450 metros no nosso lençol freático para poder servir, tratar e chegar até as casas? Então, acredito que essa seja a única saída. Não é a melhor. É a única saída. É entregar para quem sabe trabalhar com água e esgoto. Ok, candidato. A gente espera que seja viável. E a gente, mudando de tema agora, vamos falar de segurança. Que é um tema que deixa o cidadão imperatrizense numa situação complicada, difícil a cada dia que passa aqui em Imperatriz pela onda de violência que a gente vive. De que forma, se eleito, o senhor pretende trabalhar, integrar o município nesse combate à violência? Olha a importância da informação e da tecnologia de novo. Nós descobrimos que Imperatriz a cada ano vem caindo o PIB. A geração de emprego e renda, Imperatriz, paralisou nos últimos 15 anos e a população vem aumentando. Junto com isso, o que aumenta? Depressão nas pessoas, consumo de bebidas, de droga, ida para a violência, prostituição. Quando a gente gera emprego e renda, a gente fala também em evitar a violência. Eu nunca concordei que violência deve ser combatida com violência. Tem muitas pessoas que estão ali naquele mundo hoje da criminalidade e entraram ali porque não tiveram oportunidade de acender um talento que ele tem, por exemplo, na cultura, no esporte, nas artes, na tecnologia. Muitas pessoas que, por falta de opção, vêem na criminalidade única saída. Não recomendo que a gente vá, lógico, bater de frente com essa grande violência que está a Imperatriz aumentando a cada dia. Mas, principalmente, é um tema que envolve desenvolvimento social, preparação do mercado de trabalho para jovens. Hoje existe uma coisa muito terrível que eu acredito. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade na Roça e isso me fez ser a pessoa que sou hoje. Enfrentei todo tipo de trabalho, inclusive fui garçom com muito orgulho. Agora, o que acontece? A lei agora não permite mais que o jovem de 18 anos trabalhe, com menos de 18 anos. E aí, quando começa a entrar no mercado de trabalho, ele com 18 anos perde experiência. Como vai ter experiência? Quem investiu nele aos 16 anos, em duas, três horas por dia, sobre tecnologia ou sobre um curso profissionalizante em alguma área que o mercado necessita a cada dia? Não existe do poder público, principalmente da prefeitura, essa preparação das pessoas. Então, é preciso ter esse olhar, esse cuidado. Quanto mais investimento no ser humano, menos investimento em armamento e violência. Candidato, você tem falado muito em tecnologia, inclusive no seu plano de governo. Sim. Essa população imperatrizense teria capacidade de acessar esses muitos APPs que o senhor promete e inserir na sua administração? Eu acredito tanto na inteligência do povo de Imperatriz, que comprou uma ideia nossa de ter o segundo turno. O povo de Imperatriz é inteligentíssimo, é empreendedor. Ele tem uma vibração diferente das outras cidades. Agora, qual pessoa, que mesmo sem um grau de instrução mais alto, não consegue usar para fazer um Pix, não consegue usar para fazer um aplicativo de diversão, de acessar um canal de vídeo, não podemos falar o nome dos aplicativos aqui, mas que ele recebe a informação dia e noite. Ele vai ter toda a facilidade, sim. Eu acredito que é muito mais fácil você marcar uma consulta na palma da mão, dentro de casa, do que se humilhar e ficar na madrugada, como hoje é feito. Senhoras, senhores, pessoas com dificuldade até de locomoção, passar madrugadas inteiras para marcar uma consulta. Eu acho isso difícil. Eu acho que isso que Imperatriz aprendeu e precisa desaprender. E aprender através da tecnologia ser respeitado, no seu direito pleno de ter acesso aos serviços públicos por alguém que pensou na comodidade e no conforto dessa pessoa. Aliando tecnologia e segurança, Cid, só te interrompendo, traria? De volta o vídeo monitoramento? Não só o vídeo monitoramento, mas também com um exemplo que a gente criou, muito interessante na questão aí de segurança com tecnologia. Uma pessoa só numa praça, ela vigia só aquele local. Agora imagine um totem, que nós vamos mostrar nos próximos dias, que tem um totem com vidro blindado, luzes e também uma caixa de som embutida. E ela tem uma câmera 360 graus. Ela está localizada ali numa praça. E, igual ela, em oito praças ao mesmo tempo. E uma pessoa só de uma sala coordena esses oito monitores. E só vai chamar atenção quando, aí sim, com inteligência artificial alimentada por informação, ela vai começar a detectar que tem um indivíduo, uma pessoa numa praça, se aproximando muito lentamente de uma criança. Então, aquela informação gera esse procedimento de se mover muito devagar, ele é suspeito. Olha para a câmera 4, praça tal, está se aproximando. Então, aquela pessoa que é a guardiã dos monitores, já aciona ali o microfone e também a guarda municipal, a polícia militar. É o que a gente criou, SIS, é o Sistema Integrado de Segurança. A guarda municipal, polícia militar, até os homens e mulheres da CETRAN, polícia rodoviária federal, todos integrados nesse sistema. Porque, naquele momento, pode estar passando, não o da guarda municipal, mas um policial rodoviário federal, que está indo para casa e recebeu a informação. Tentativa de sequestro ou de feminicídio em tal local. Câmera tal acusou, sem precisar, aquele vigilante olhar para a tela. Então, é disso que a gente fala, você vai começando a ganhar eficiência, você vai começando a ganhar resultados através de informação, cruzando informação com inteligência artificial. Agora, Imperatriz não é inteligência artificial, o povo de Imperatriz tem a inteligência natural. Agora, fala uma coisa, a gente sabe que a tecnologia é um valor elevado, né? Para se comprar equipamentos, para... Como é que, se a gente não conseguiu manter aqui o monitoramento, consegue instalar tantos benefícios no setor tecnológico para operar na cidade? Caro é perder vidas, Zé Filho. Mas, quando a gente fala em verbas... Caro é perder pais de família. Como fazer para... Eu não posso falar da tubal gestão, eu não vim para falar disso. Ele teve ineficiência, ele não consegue colocar esse paradrapo no socorrão. Se colocou uma pessoa que não tinha feito gestão de nada. Era delegado, com todo o respeito que eu tenho aos delegados, mas ele nunca tinha feito o pagamento de um salário de um subordinado dele. Nunca consertou um carro ou pagou o aluguel da delegacia, tudo é do Estado. Os delegados fazem um trabalho maravilhoso, mas ele não tinha essa experiência em gestão. Agora, mesmo que não tivesse, mas se ele se cercasse de profissionais, teria um outro resultado. Também não fez isso. Começou a colocar pessoas ali, por influência do partido, começou a colocar pessoas que não entendem do assunto naquela pasta. Nós temos aí oito anos de infraestrutura num governo que, caramba, será que a gente não tem aqui imperatriz, engenheiros, arquitetas, que entendem de engenharia, tinha que ser ocupado por um advogado? Com todo o respeito e outros advogados, mas poderia ser colocado eles lá na procuradoria. Então é isso que a gente defende. Quando você busca as pessoas qualificadas, sem pressão de partido, que te deu tempo de televisão, dinheiro para a campanha, aí você começa a colocar as pessoas mais competentes do que você. Eu sempre gosto de trabalhar com pessoas mais competentes do que eu, mais inteligentes do que eu, mais preparadas do que eu. O que eu tenho que fazer é liderar essas pessoas, dar os espaços, dar a liberdade para que elas coloquem suas ideias e suas ações em prática e cobrar o resultado. Candidato, já fugindo da segurança e antes até da gente partir para um outro tema, porque pode não sair o tema livre, mas observando o seu plano de governo, esse seria então o grande diferencial na sua gestão, se eleito, especializar, colocar um corpo técnico em cada secretaria, para que assim a cidade de fato avance, não só na saúde, na educação, mas que se tenha resultados nas mais diversas áreas? Com certeza, com certeza. Fiz isso a minha vida toda. Sempre busquei trabalhar com pessoas que tenham um nível de conhecimento e de preparo muito maior do que eu tenha. Talvez eles não tenham preparo para liderar. Isso é muito comum, você encontrar profissionais que às vezes não têm a capacidade de liderar. E é isso que a gente busca. Por exemplo, eu fiz isso quando fui presidente do Cavalho de Aço, que eu não entendia nada de futebol em 2004, 2005. Nosso time tinha quase 50 anos de idade. Ali, eu gosto até de dizer, um dos melhores amigos meus se tornou o massagista, né? Nosso querido Foen. Estava o tempo todo comigo, mas não era porque ele era meu amigo que eu ia colocar ele lá no gol. Eu tinha pessoas mais qualificadas para colocar no gol, que era o nosso paredão Rodrigo Ramos. Então, eu não posso falar, ó, só porque o cara é meu amigo, vai lá para o gol. Não. Nessa gestão... Seria um compromisso de não ter... É, não só esse compromisso. Primeiro, nenhum parente meu. Nunca precisei colocar parente meu em nenhum lugar. Nunca precisei de serviço público. Nunca fui político, não sou político, né? Nem da minha esposa. Pessoas que vão entrar ali para trabalhar, entregar o melhor de si. Vamos para mais um tema, para a gente otimizar, aproveitar melhor o nosso tempo. Educação, que é um tema, candidato, que o senhor propõe uma ampla democratização na educação, né? Aí no seu projeto de governo. Explica para a gente o que é que isso traria de novo. Primeiro, eu tenho que dar o exemplo. Que exemplo? Vai ser o primeiro prefeito do Brasil a colocar três filhos na rede pública do município. E pode registrar aí. Se eu não cumprir isso, pode colocar aí como uma falsidade eleitoral, falsidade eleitoral. Mas o senhor vai colocar em escola pública pós-eleição? Pós-eleição, pós-eleição. Por que não colocou antes, candidato? Não acredita na educação agora? Porque se fosse boa, o prefeito teria colocado os dele. O secretário de educação teria colocado os netos dele. No governo, isso está caixa, eu confio. E meus filhos também confiam, porque isso está muito resolvido dentro da nossa casa, com a minha esposa. Com os nossos filhos. Então, três filhos meus estarão na rede pública de ensino da Imperatriz. Se é bom para a população de Imperatriz, também tem que ser para os meus filhos. E vou indicar, não é lei, mas vou indicar para que todo o nosso secretariado, que serão pessoas técnicas, e sugerir para os vereadores de Imperatriz que façam o mesmo. Sigam esse exemplo. Coloquem seus filhos na rede pública do município. Saiba por que que se paga apenas 50 centavos por dia na merenda dessas crianças. 43 mil crianças têm apenas 450 mil reais por mês para fazer merenda. É um absurdo, é uma vergonha isso. Não dá para fazer merenda de qualidade com 50 centavos. Por isso que se dá porcaria, de vez em quando, dois ou três biscoitos, creme cracker, um suco, que é só porcaria química com açúcar, e ninguém fala nada. Quero ver vereadores que façam isso também para sentir na pele o que as pessoas de Imperatriz sintam. E lógico, também todo um sistema de tecnologia que a gente já desenvolveu, está pronto, vamos mostrar nos próximos dias, inclusive funcionando já em uma escola, para que a pessoa faça a matrícula do seu filho sem sair de casa para a escola mais próxima. Se eu sei quantas vagas tem naquela série, e quem mora ali não vai pedir para a vereadora uma transferência, para você saber se seu filho, por reconhecimento facial na entrada da escola, chegou no telefone da professora e não perde tempo fazendo chamada, ao mesmo tempo chega para o pai, para o responsável, para a mãe, falando que o filho chegou na escola, ou se deu um tempo de tolerância, sete ou dez minutos, não chegou, já informa no celular do pai, da mãe, informa o cardápio da merenda escolar. Agora, olha só o absurdo, enquanto se investe apenas, vamos falar redondo aí, R$ 450 mil para a merenda, é um absurdo gastar mais de R$ 820 mil para o papel. O que a gente quer fazer com o uso da tecnologia? Acabar esse papel, pega esses recursos de R$ 800 mil e triplica a qualidade da merenda. É disso que a gente está falando. Toda casa tem pelo menos um celular, manda a tarefa para a criança chegar em casa e a mãe saber, olha, leia a tarefa, leia o livro na página 42 e 45 hoje. É a tarefa. É candidato falando nessa situação específica de Aprender Mais, inclusive tem no seu plano de governo o Aprender Mais, que seria um reforço escolar. De que forma funcionaria isso e a quem seria direcionado? Olha, a gente vê hoje, começou na pandemia, algumas professoras que começaram, professores de todo o Brasil começaram em função da pandemia, foi até criado o GEDUC, pelo governo federal, hoje ele está defasado, trava muito, não é interativo, não é interessante. O que a gente criou, ele propicia, por exemplo, que a criança chegue da escola e fala para o pai e para a mãe, olha, eu não entendi direito a aula hoje da professora, do professor. e aí aquela aula fica gravada por 72 horas. Só a câmera na professora ou no professor e o aluno senta ali com a mãe ou com o que é responsável para ver o conteúdo da matéria para ser analisado. Isso é uma inovação também, porque a gente consegue com isso fazer com que tenha acesso a essa informação os pais, para também interagir com as crianças. E, lógico, também a aula de reforço nesse nosso aplicativo também tem acesso a vários livros gratuitos da Academia Brasileira de Letras, cursos de idiomas, várias outras vantagens que hoje não existem. Isso já existe até em algumas escolas particulares, mas não tão forte e não tão eficiente como o que a gente criou para colocar a Imperatriz logo nos primeiros dias de aula. Candidato, vamos falar sobre creche, que é uma das reclamações muito recorrentes aqui na cidade de Imperatriz, inclusive em questão de vagas. Como o senhor, sendo eleito, vai resolver essa questão? O senhor vai aperfeiçoar o que já tem, vai criar novas creches, até porque tem muitas mães que não conseguem deixar os filhos na creche para poder exercer suas funções trabalhísticas. Como o senhor resolveria? Ampliaria o que já tem ou construiria novas ou faria as duas coisas? Nós já recadastramos todas as creches de Imperatriz. Tem algumas creches que pertencem a vereadores, que não tem a menor condição, naquele contrato, toma lá, dá cá. E o que a gente identificou hoje, nós precisamos de pelo menos 42 creches por toda a cidade. E a gente desenhou isso no mapa de Imperatriz, que essas 42 creches, nenhuma delas fica em mais de 800 metros longe de uma casa, pode ir a pé, certo? Se disser que nós temos o dinheiro de imediato para construir essas creches, Imperatriz não tem. De onde viria o dinheiro? Se eu disser para você que nós já temos essas creches prontas, e é uma grande parceria pública que a gente quer fazer no nosso projeto, chama-se Creche na Fé. Nós temos identificadas aí várias igrejas que já estão prontas para se transformar em creche. Elas não são usadas durante o dia, então elas podem ser feitas pequenas adaptações, colocar ali a segurança com cerca elétrica, câmeras de vigilância, contratar pessoas ao redor e durante o dia ser usada como creche. E olha que legal, geralmente essas crianças vêm de famílias desestruturadas, às vezes tem mães que precisam agora começar a fazer curso e trabalhar, e aí ela começa a criar o hábito de ir para a igreja quase todo dia. E aí no final de semana também vai na igreja. Então, por isso que se chama Creche na Fé, é um trabalho que a gente imagina que vai resolver o problema dessas mães. Candidato, vamos para mais um tema, tema livre. E aí o senhor já até deu uma pincelada que, se eleito, o senhor pretende corte de privilégios, uma auditoria fiscal aí nessa sua gestão, aí inclui também corte nos gastos públicos? Totalmente, né? Totalmente. Só Nilson Takashi pode fazer isso, porque nós não temos acordos, não temos pactos com nenhum desses partidos que sempre buscam ali, durante a campanha já, lotear e fatiar a Prefeitura de Imperatriz, como tem sido feito nas últimas gestões. O que a gente imagina com isso? Chegando lá, livre de compromisso com esses partidos, com esses líderes políticos, que mal termina essa eleição para prefeito, já está pensando em 2026, como tirar dinheiro da Prefeitura para fazer novos deputados. É acabar com essa história. Começar a pensar urgentemente em como resolver tantas dores do povo de Imperatriz. Livre desses acordos, a gente pode implantar um sistema em que podemos eliminar várias secretarias, que hoje são só cabides de emprego. Eu dou como exemplo a Secretaria de Agricultura. Tem mais de 600 pessoas, não tem dotação orçamentária, não tem um real para a dotação orçamentária para comprar um saquinho de semente. Não tem nenhum veículo, mas viram ali um cabidaço de emprego, de vereadores, de puxa-sacos, de prefeitos, de parentes. Isso que a gente precisa mudar. O senhor falando em secretarias, eu pude acompanhar também no seu plano de governo que a sua intenção é reduzir praticamente 50% das secretarias existentes hoje. Temos 23, cairia para 12. Com tantas novas ações a ser implantadas no seu governo, não iria faltar secretaria para prestar serviço? Ou talvez criar outras? Não, pelo contrário. É o que a gente chama no mundo corporativo, empresarial, baixa a minha patente, mas aumenta o salário. Vou dar um exemplo. Uma que eu gosto muito de retratar em relação à cultura. Eu sou criador junto com o nosso amigo Luiz Brasília, nosso irmão Luiz Brasília. Criamos em 1995 a Fundação Cultural justamente com esse intuito, de não colocar na mão de políticos uma pasta que a gente gosta muito. Não é só do esporte que eu amo, também da cultura. E aí, com a Fundação Cultural, ela era para ter uma autonomia. Tanto é que até hoje é o único, vamos dizer assim, secretário, que precisa ser sabatinado pela Câmara e aprovado. Com essa profissionalização, a gente, tendo a Fundação Cultural e um departamento de cultura, só que com dotação orçamentária, assim como também tem hoje lá na agricultura, tem um monte de gente, mas não tem dotação orçamentária. A gente pode pegar do Tesouro Municipal e destinar parte desses recursos, lógico, respeitando a lei de diretriz orçamentária, que é uma lei que exige que eu coloque lá. Do total arrecadado do Tesouro Municipal, que é ISS, IPTU, todas as arrecadações do município, 25% tem que ser destinado para a educação, 15% para a saúde. Mas a gente pode agora destinar, se tornar a lei. E aí é importante que as pessoas de Imperatriz deixem de se apaixonar por políticos e amem a política. E aí, no dia que o Nilson Takaixo, prefeito, mandar para a Câmara, olha, vamos colocar agora 6% de dotação orçamentária para o Departamento de Cultura, Lazer e Turismo, porque são os três interligados. Se eu faço cultura, alguém tem que assistir. Isso é lazer. E se vai assistir, vai trazer pessoas de fora. Isso é turismo. Os três integrados vão passar 6%, que o Tesouro Municipal, segundo o Portal da Transparência, hoje é de 60 milhões, nós estamos falando em transferir 3 milhões e 600 por ano. Quer dizer, 300 mil reais por mês. Isso vai fazer com que essa pessoa que está naquela pasta faça tudo mais programado, aniversário da cidade, reveillon, atividades culturais, destinar recursos para que essas pessoas, essas entidades que promovem carnaval, que promovem festa junina, todas essas pessoas tenham ali o recurso. Agora, cada um vai se habilitar dentro desse projeto para conseguir entrar ali. E outra coisa muito importante é colocar com que todos eles sejam beneficiados sem distinção de gosto musical, que seja eclético. Candidato ainda nesse tema livre, mas puxando mais para a economia, o senhor até citou aí que a Imperatriz estagnou no PIB, inclusive discutimos isso já aqui com outros candidatos. E o que o senhor faria de diferente para de imediato, logo nesse primeiro ano, de gestão ser eleito, claro, atrair novos investimentos para a cidade? É atitude, vergonha na cara. Parar de pensar que a prefeitura deve ser a principal máquina geradora de empregos do município e pressionar as pessoas. Primeira coisa é isso. O segundo, colocar em prática o nosso projeto Crescer. Não dá para admitir que Imperatriz, com tanta mão de obra, excelente, gente que gosta de trabalhar, eu nunca vi gente tão empreendedora igual a Imperatriz. Não é todo lugar que você vê uma pessoa que pega uma mesinha dentro de casa, coloca na calçada, coloca o café com leite e cuscuz para ganhar seu sustento dignamente. Isso é veia empreendedora, é vontade de crescer e não pedir nada para ninguém. A 30 quilômetros daqui, nós temos um dos maiores geradores de couro acabado para a produção de calçados, bolsas e acessórios. Nunca foi desenvolvida uma política que prepare as pessoas para começar a treinar, a aprender, a capacitar essas pessoas. E com pequeno capital de 3 mil a 8 mil reais, as pessoas podem comprar o maquinário e começar um processo dentro de casa, envolvendo toda a família. E isso é tão importante, porque não é só quem vai produzir bolsa, sapato e acessório. Vai começar outra empresa a fazer caixas, outras fazer etiqueta na gráfica, vai começar a fomentar a indústria do frete para mandar para outros lugares aquilo que não for absorvido para cá. vai gerar conteúdo para a mídia digital, para a publicidade. Existe uma gama enorme. Nós temos aqui aeroporto, que Patos na Paraíba, eu fui lá em Patos na Paraíba, uma cidade com 100 mil habitantes, tem mais de 3 mil fábricas. O PIB da cidade é elevado justamente por causa dessa produção. E aí, as pessoas que vêm para cá para comprar, turismo, rede hoteleira, restaurantes, farmácias, todo o sistema de economia de imperatriz vai para cima. E aí tem a indústria teixo, tem a indústria de energia solar que não está sendo explorada em imperatriz. Nós mapeamos aqui, e olha só que legal, existe uma linha de financiamento, tanto para empresas de fora, como pessoas empreendedoras de imperatriz, para conseguir implantar a imperatriz e a energia solar, e utilizando os prédios públicos do município. Isso é totalmente legal. Usar esses prédios para que sejam os locais para colocar as placas solar sem precisar investir, imobilizar capital em terrenos. Tempo quase acabando. Antes do seu último minutinho das considerações finais, fizemos essa pergunta para todos os candidatos e faço para você, pedindo para ser bem objetivo. Manteria ou reorganizaria o sistema de estacionamento aqui em imperatriz? Manteria a zona azul ou seria de uma outra forma? Eu vi muitos candidatos a prefeito que inclusive já foram legisladores dizendo a maior asneira, dizendo que vai acabar com a zona azul. Está prometendo que não pode entregar. Qualquer político, qualquer executivo que disser que vai acabar com a zona azul, que vai acabar com o IPTU, que vai acabar com o SES se for eleito, é crime, é renúncia fiscal. Será que eles o estudaram a respeito disso? Só quem pode acabar com a zona azul é a próxima Câmara Municipal, os vereadores. O prefeito e os tacachos podem sim. Sugerir, inclusive, até fazer uma pesquisa de opinião. O senhor não faria então essa sugestão? Faça sugestão para a Câmara. Existe essa demanda. Mas é bom estar no senhor. Teria interesse então de acabar. Isso, isso. Mas, tecnicamente, não vou no axômetro. Faz uma pesquisa, um plebiscito, Imperatriz, com todas as pessoas. Não custa tão caro isso. Pode até ser pela internet, pelo IP de cada celular. Pode se fazer. E aí apresenta para a Câmara, a Imperatriz, que aqui acaba com a zona azul. Dos 21 vereadores, 11 vão ter que votar para acabar. Se não acabar, podemos fazer então algumas alterações. O que dá para acabar de imediato é esse contrato vergonhoso com a empresa Alcabox de Belém do Pará. Não tenho medo de falar isso. É uma vergonha. Ela só porque contrata essas 100, 100 pessoas que estão trabalhando ali. Tem um aplicativo que é muito ruim. Eu desenvolvo aquilo ali brincando. E aí a gente faz uma nova ordenação desse recurso. Por exemplo, destina-se ali três paradas de 20 minutos pelo aplicativo. Placa do carro, localização. 20 minutos na Simplício, 20 minutos na Dorival e na Ceará. totalizando uma hora ou uma hora direto, certo? E os recursos ficam todos para a Imperatriz e a Imperatriz saber o que está sendo utilizado, como está utilizado. Boa parte desse recurso transformando o trânsito de Imperatriz mais humano. Fazendo rotatórias, faixas de pedestre elevada, contratando mais agentes de trânsito e aí sim, um recurso bem aplicado. Já vamos começar a contar a partir de agora o seu tempo. Candidato, só tem mais um minuto para fazer as suas considerações finais. se dirige agora ao internauta, ao eleitor de Imperatriz. Bom, Imperatriz, acredito que já cansamos de sofrer. Assim como você, eu não fui político, não sou político e extremamente decepcionado como trouxeram os destinos de Imperatriz. É hora da gente acordar, é hora da gente levantar. Eu fiz isso. Saí do meu conformismo, de ficar reclamando da internet ou no sofá de casa e coloquei minha cara na tapa. E escolhi o caminho mais difícil, num partido que não tem tempo de televisão, num partido que não usa recursos do fundo partidário para fazer política. Estamos usando a internet, estamos usando nossos amigos, nosso sapato, buscando trazer para a Imperatriz uma nova forma de fazer gestão. Principalmente, colocando pessoas técnicas, qualificadas, livres dos políticos. E assim, consegui fazer pela primeira vez na história de Imperatriz o que foi feito lá em Colatina, no Espírito Santo, com o meu amigo Sérgio Menegheli. Eu estive lá para entender. E isso, Fazenda Imperatriz, muda toda a história. Ok, candidato. Muito obrigada pela sua participação. Nilson Takashi, aqui com a gente, na Sabatina do Emirante. Eu também agradeço os meus colegas radialistas, José Filho, Cid Moreno. Obrigada mais uma vez à sua audiência, internauta. e amanhã, o nosso próximo entrevistado será o candidato Josivaldo JP, que apresenta as suas propostas para a Prefeitura de Imperatriz. Eu espero você. Música 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 Música